Nossa, agora ele girou muito Ah, não acredito Onde eu tô e o Zé tamo daquele jeito Esquipo enrosca, mas não sai, ó lá Pegou? Olha aqui, o outro aqui também, ó Aqui, o outro aqui, ó Os dois tá aqui, um aqui, um aqui, ó Não, é o outro aqui, ó Zé, o outro é esse É, tô falando que é, eu vi o Pipa Vamos pegar esse aqui, então, ó Canto faz, cê que escolhe, hein O outro tá descendo ali, ó Deixa eu dar uma volta na rua, né Vai esperar isso, vai virando aqui, vai virando O outro é esse Ele fez assim e subiu, ó É esse aqui, ó Marca esse aí, ó É aqui, se ele não pode passar Desce, desce, desce Vai, não deixa passar Pegou? Ah, que sorte Grava o outro, Zé Vamos no outro Obrigado, moça Réuzão, hein, Zé Réuzão, hein Já tinha caído A moça ainda falou Puxa logo que tá molhado aí Cadê o outro? Subiu Será que dá pra ir nele? Não tem Bora aqui, bora Vira aí, Zé Vira aí, vira aí Tá pego Vim nós aqui Réuzão, né? Tô sozinho aqui galera, vamos ver se ele vai vindo aí, onde eu tô e o Zé estamos daquele jeito, fica em rosca mas não sai, olha lá, é a azuleja ali ó tá batendo uma brisa aí, nós vai subir uns pipão, preto da rabiola vermelha, nós não tá de brincadeira, o cirozinho tá fininho de mar Tirando a boca da sombra Mano, voltava pra sair do Lu, ó, pra Azul O preto não caiu nas casas? Nós pegou ele pela rabiola, nós pegou ele, pegamos pela rabiola, só que ele ficou na casa aí ó O peixão cortou pelo estirante, é Aí galera, é nóis, tiramos burro da sombra aí, ainda bem Aê Zé Putz, era o... Era o escadão mano, pera aí que eu vou jogar na rabiola O pipa tá travado? Tá, tem que deixar a rabiola pra ele virar Pera aí Tá Ô, caralho Desgraçado mano Olha aí Olha aí Olha aí Aí Assim Ih, a bela dele tá aqui cortada Se nós errar ele Zé Se nós errar Nossa, agora ele girou muito Girou pra caramba Aí rapaziada, aconteceu um pequeno probleminha no pipa Mas pegamos Lá não ficou Só ficou a rabiola Vai ser, vai ser remendado Vai ser remendado Bora Tá subindo? Não Tá não Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Corre com os pipa Corre com os pipa Deixa solto, deixa solto Deixa solto Deixa solto Desgraçado mano Ai, acredito Solta, solta, solta 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 Zé Cortou o pipa Cortou o pipa Cortou o pipa Não tem nada melhor que colorar uma pipa Não tem nada melhor que colorar uma pipa Não tem nada melhor que colorar uma pipa Obrigada, ela vem inteira, né? Aí, mais um, tá pego Meu Deus, que real foi isso que eu errei Desce aí, desce aí, desce aí, desce, desce, desce Eu sei lá, velho Eu não sei que o calor ninguém tava vendo Que bom, viu? Show de bola Caramba Meu filho Vou de réu Mas as meninas, velho Tem réu, aí não tem jeito, tem réu, velho Meu réu bolou todo Eu pensei que ninguém tava vendo esse pipa Juro mesmo Tem dinheiro pra caramba, vocês, hein? A irmã já tava trembolada na lata, galera Tem lugar que morrer E aqui é direto É da piruja Aqui, ó Cara, eu vi o sininho Não, cara Eu vi o sininho Eu vi o sininho Pra trabalhar A vizinha Aí eu vi a galera ali E o rapaz Pra ter um pesquisa Não tem não Tá bom Mas acertei Só quer comprar um bar Não, eu tenho Eu tenho Nossa, Zé Ó Pegou na rabiola E dentro da envergação, ó Aí é lindo Que tamanho Acontece 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 Tá tudo borrado, meu amor Eu falei, mano Esse pipa tá transparente Ninguém tá vendo essa porra Aí lá vem os dois Tá bom Perdemos uma E pegamos outra Grazer Ó a rabiola A envergação Eu falei essa porra Nem pra escapar essa porra Do pipa Escafou Pega aí Vira o pipa aí, mano Caiu aqui dentro Quase Caiu, vai dentro Se você ver Que nós perdeu ontem Ontem, ontem Peraí Vira pra mim aqui, já Rapidão Vermelho e preto Aqui, ó Tá vendo? Foi rasgado aí, mas tá bom Melhor que nada Bora Aqui, ó Vai já, vai já Vai já, vai já Vai vir na rua aqui, pô Vai vir na rua aqui, pô Tá bom, ó Puta, mano Puta, mano Passou baixinho do meu Passou baixinho do meu Passou baixinho do meu A tela já tava quebrada Ele ficou do lado de lá, Zé Ele ficou pra lá Vai lá, dá uma volta Ele tá vindo, eu acho, ó Ele ficou do lado de lá Dutos Molequinho estourou aí, ó Péuzão Quando é pra descer, não desce Agora ele desceu de uma vez, ó Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vai que tem uma moto atrás de nós Tem uma moto atrás Vai, tem uma moto atrás, vai Vai, tem uma moto atrás, vai, tem uma moto atrás Pede na casa aí, nós tiramos para o ímpar Ah, demorou Oi Tudo bem Ah, se ele empina, não tem problema, senhora Ele empina Não, então deixa pra ele, deixa pra ele Tá É melhor Melhor do que nós ficar atirando para o ímpar aqui Olha, o que nós tiramos lá, não parece? Nossa, Ica E aí, tem empina aqui, ó Ah, estourou, hein Estourou, hein? Estourou, hein? Tchau 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 Tchau